Fala rapaziada, beleza? Quem fala é o Minato e bem galera, vem no canal mais uma Batalha Imortal E dessa vez a batalha de hoje vai ser do Ted Adam, ou melhor, Adão Negro Pra vocês mais chegados aqui Ted Adam por causa do filme do Adão Negro lá que ficou muito foda, do The Rock Eu queria que tivesse me assistindo The Rock nesse jogo, confesso, um carequinha moreninha ser brabo Mas é isso, não tem fazer o que Eu vou fazer uma batalha baseada no filme do Adão Negro que eu assisti Então vai ser o Ted Adam, Adão Negro vs Senhor Destino Vou jogar na atividade média, tá? Se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever aí Pra poder ajudar o canal a bater 9 mil seguidores Tamo tentando voltar com tudo aqui Mesmo o canal estando bem caído um pouquinho as questões de views Temos lives esse mês inteiro E é vídeo todos os dias ao meio dia de algum jogo de luta ou alguma outra coisa, beleza? Então é isso, vamos lá começar essa batalha e ver o que vai dar Asilo Arca Portãos Frontais Bem, eu não sou um cara que se joga muito bem com o Adão Negro Até por esse motivo eu não coloquei um tipo de coisa difícil Mas é isso, vamos ver o que vai dar Ele tem uns poderes até que interessantes, porém Ele não dá tanto dano igual os outros bonecos Ele tem um combo básico, sabe? Também acredito em ordem Você confunde tirania com ordem, Adão A tirania cria a ordem Caralho Caralho Tá, vou ver os poderes de rapidão aqui Pera aí Que eu não jogo esse boneco Tá, fácil Eu não sei o que cada magia faz A gente descobre agora E é isso Caralho Tá O que que isso aqui faz? Ah tá, é umas bolinhas de energia que fica perto de mim Da hora Caralho Destino, vamos, reage Eu vou ter que gravar na dificuldade difícil esse jogo mesmo Não é possível Ah, me bateu, aleluia Eita porra Calma aí, calma aí, meu nome Só foi eu falar pro cara reagir que ele começou a reagir mesmo Ô, louco Leva o mó sério as coisas, hein Caralho O que é isso? Ô, louco, cara Começou a reagir, mané E aí, irmão Ah, não vai ganhar um round meu, não Não, não é possível Segura Ai, cara Opa, opa Eu quero carregar meu ultimate, mano Preciso deixar ele ganhar Falo mesmo Não é porque eu sou ruim, não Não pode proteger todos Não pode proteger todos? Ah, bom Me bate aí, mano Quero fazer outro ultimate Não morar mesmo Dá um porradinho Valeu, humilde Se estragar meu ultimate Eu vou ficar bolado, hein Vai Ah 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 Que sem graça Adão negro venceu Sem graça Ele não tava com a barrinha cheia, mano De veras triste, cara Mas é isso, rapaziada Essa foi a batalha de hoje Espero que tenham gostado Se gostou já sabe Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Muito obrigado Todo mundo que assistiu até aqui Comente aí se você assistiu O filme do Adão Negro Que esse filme é muito bom Eu gostei Apesar de ter muitos erros É um filme até que legal De herói da DC Então é isso Valeu Falou E fui Comenta alguma batalha que vocês querem E é Nois Valeu